Nesta sexta-feira, Gloria Groove se tornou a segunda drag queen mais seguida do mundo. A artista acumula no Instagram um total de 4,3 milhões de seguidores. Na lista, Pabllo Vittar ocupa o primeiro lugar, com 12,3 milhões de seguidores. Já o terceiro lugar fica com RuPaul, conhecida pelo programa RuPaul's Drag Race. No Twitter, fãs celebraram o marco de Gloria Groove. Recentemente, Gloria Groove conquistou o público com seu último lançamento, Lady Lash. O clipe de A Queda, um dos primeiros lançamentos dessa nova fase da cantora, bateu um recorde de 118 milhões de visualizações nos primeiros dias. Ao ganhar o título de segunda drag queen mais seguida do mundo, Gloria Groove deixou para trás RuPaul, também conhecida como Mama Ru. É uma atora e drag queen, supermodelo, autor e cantor americano que tornou-se conhecida nos anos 90, quando apareceu em uma grande variedade de programas televisivos, filmes e alguns musicais. Desde 2009, ele produz e apresenta o reality show de competição RuPaul's Drag Race, pelo qual recebeu quatro prêmios Emmy, em 2016, 17, 18 e 19, como melhor apresentadora de reality show. RuPaul é considerada a drag queen mais bem-sucedida comercialmente nos Estados Unidos. Em 2017, ele foi incluído na lista anual da revista Time, das 100 pessoas mais influentes do mundo.